Até agora, ninguém fez nenhum comentário do baixo novo do Caio, né? Isso aqui não é pra quem quer, é pra quem pode, amigo. Ha! Pena que não era você que tava podendo, era a Marina. Pelo amor de Deus, vamos parar de zoação. E outra, se o Caio ganhou o baixo, é porque ele ralou muito lá no desfile da Penélope Roupalim, da Valentina, sei lá. Grande coisa, grande coisa. Qualquer um faria o que o Rabugento fez. É, qualquer um faria, né? Mas eu faço coisas aí muito melhor que muita gente. Bom, tipo o quê? Tipo o quê, por exemplo? Tirar onda qualquer dos outros? Chaves, você é craque. Não, tirar onda eu tiro bem, mas tô falando de mulher, entendeu? Pego poucos porque seleciona, mas quando pego, elas não esquecem. Quem é que vai esquecer um canalha? Não, canalha é pra você. Pra mim por quê? Porque pra elas eu não sou canalha. Ganha até presente, e você que é bonitinho, todo certinho, e não ganha nem bom dia. Não ganha nada. Ah, derrubou aqui, ó. Tá derrubando equipamento. Vocês vão quebrar o equipamento, faz o seguinte. Pelo amor de Deus, vocês estão parecendo duas velhas que não param de brigar. Eu não estou de bom humor hoje. Será que a gente podia ensaiar sem briga, por favor, e sem quebrar alguma coisa? Isso aí, o Bruno tá cheio de razão. Dá pra gente começar esse ensaio logo? Bora, bora. Aqui, ó. Amassou o microfone. Vai, anda logo. Eu queria aproveitar essa oportunidade, essa festa linda, pessoas maravilhosas aqui, pra fazer uma coisa que eu tô planejando há muito tempo já. Licença. Marina, você aceita namorar comigo? Ah, Caio, você já vacilou muito com a Marina mesmo. Obrigada, viu? O que que vai fazer esse maldito? Calma, galera. Calminha. Tô só pegando a chave de casa. Caio! Ai, graças a Deus, é você. Marina, você tá bem? Eles machucaram. Não, agora tá tudo bem. Mas foi horrível, Caio. Eu achei que eu fosse morrer. Como é que você chegou? Por quê? Que bom que é você. Do seu jeito todo errado, Caio, eu sei que você só quis me ajudar. Agora é você que tá precisando de ajuda e eu tô aqui. Eu sei. Eu sei. Eu sei como é difícil passar por esses momentos. Conta comigo. Quem é você de verdade, Caio? É isso que eu preciso descobrir. Revelando seu corpo no mar. Ai, loft, doce loft. Nem acredito que ainda tô aqui. É? De pensar, brother. Você quase rodou por causa da Marina, né? É, vamos te falar uma coisa. Eu faria tudo de novo. Ah, tu faria tudo de novo? Ia roubar a galera tudo de novo? Ai, tu me empresta, tu me empresta. Ai, rapaz. Amigo de Marina já parte. Vem cá. Tu perde a linha pra ela, né? Eu tô maluco por ela, cara. É. Eu também tô maluco pela Juliana. Mas ó, maluco no mau sentido, meu irmão. Eu tô ficando bolado. Você não tá entendendo, você não tá entendendo. Essa mulherada aí da Monteiro Miranda é difícil, rapaz. Não, difícil é a tua. É impossível. Péssima ideia, rapaz. Tem que ter esperança, entendeu? Eu vou lá que na hora do meu encontro com a Marina e vai dar tudo certo. Aí, leva a chave. Alguém tem que se dar bem, né? Sucesso! Zé, Bruno. O que que eu faço pra tirar essa mulher da minha cabeça? Ai, amiga, fala sério. Isso aqui não tá uma colagem. Tá praticamente uma restauração. É, é. Pior é que tá bom mesmo isso aí, infelizmente. Pois é. Você já ouviu falar aquela frase Quando sou boa, sou ótima. Mas quando sou massa, melhor ainda? Não. Não. Da onde que é isso aí? É da madraça da Cinderela. Não, criatura. Isso é da uma atriz famosa chamada May West. Mas tudo bem. O que importa é que a minha vingança está quase pronta. Hum, tá quase... Ah, então se só faltava a Marina pra ela ficar pronta, ela tá prontíssima ali, ela ali. Ah, não, não. Para, não chama atenção agora. Ai, mas que agonia também. Se é pra se vingar, Verdeano, você se vinga logo. Vingança pra ser boa tem que ser na hora certa. Tá? E essa ainda não é a hora. Calma. Ai, Marina, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Não me dá um perdido. Vinte minutos de atraso. Vinte minutos torna mal, né? Normal se ela vier. Ah, ainda bem que você chegou. Já ia chamar outro gerente. Desculpa ter te deixado na mão. A gente... Pode começar? Claro. O que tá pegando, algum problema? Mais ou menos. Eu... Eu quero pedir as contas aqui do Marombá. Ué? Por que isso, Bruno? Alguém te fez alguma coisa? Olha, essa molecada é malandra, hein? O que que foi? Eles te desobedeceram? Não, não. A molecada sempre foi muito gente boa. É que eu... Tô afim de sair fora. Eu vou morar na Europa com meu moleque. Como assim vai pra Europa? Que história é essa, Bruno?